MÚSICA 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 E voa, e sem as águas voarei Vida, vem querer, preciso de você pra viver Vida, vem querer, vem a ver Vida, vem a ver, vem a ver Vem a ver, vem a ver, vem a ver Vem a ver, vamos ser o meu Pra prazer, pode acabar, pra ficar pra ver Vida, vem a ver, vem a 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 ver Vida, vem a ver Vida, vem a ver Vida, vem a ver, vem a ver Vida, vem a ver, vem a ver Vida, 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 eu que querei, preciso escondir você Vida, eu que querei, preciso escondir você Vora sempre o que é, 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 o que é. A CIDADE NO BRASIL 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 Que o milhão estelou, já abriva, e vai abrivançar. Éios só te vergonha, já abrivançar. Érias amonhas e lançar. Érias amonhas e lançar. Érias amonhas e lançar. Érias amonhas e lançar. Éigos, swept defensiv happen трoittas. Deixe as águas doarei, vire, eu não quero querer, eu preciso de você pra viver, eu não quero querer, eu preciso de você. E aí! E aí! Seja o que Deus quiser, vai a mulher, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vai a mulher, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vai a mulher, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vai a mulher, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vai a mulher, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vai a mulher, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, vai a mulher, 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 vai a mulher. Rolarem, sapatinhos, rapazes, rapazes.